Simbora, signo de gêmeos, leitura de tarô para o signo de gêmeos, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Sua leitura intuitiva, sua leitura temporal, amores de minha vida que eu amo tanto, tanto, tanto. Ó, vamos trazer leitura da bruxa agora no início, uma mensagem da bruxa para vocês. A gente também tem amor platônico, né? Aquele amor que só se vê, se sente, mas não se fala. Então, simbora entrar nessa energia linda, linda, linda que é a sua. Já caiu aqui, ó, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí com a Fê e simbora. Bruxa anciã interior. A bruxa anciã interior, ela sentiu uma necessidade, primeiro, de dar uma descongelada energética no coração de vocês para vocês ficarem mais amorosos. E aconteceu. A maioria de vocês está muito mais guti-guti do que era antes. Pode observar, se você não observou, você vai entender. Você ficou mais calmo, mais calma, tranquilo, dormiram mais durante a noite e vão dormir ainda mais, tá? Porque ela também está trazendo inteligência e sabedoria, uma visão diferente sobre algo. Eu vejo o coração de vocês quentinho, amoroso, repleto de carinho e a espiritualidade falando, fuja das tentações. Porque ela está preparando um amor verdadeiro para vocês e quem tem já esse amor de verdade, fuja das tentações. Ela está falando muito sobre isso. Suficiente é a mensagem da bruxa anciã. Você tem o suficiente, faz o suficiente, você é o suficiente, signo de gêmeos. Pare de lutar para realizar e desejar mais, mas curte o que você já tem, tá? Concentre-se na alma, ela é íntegra e plena. Você é sempre suficiente. Se você está se sentindo insuficiente, tira isso da sua vida, tá? Ou que você não vai dar conta disso, ou daquilo outro, ou que aquilo não é, aquela pessoa não é para você. Tira isso da sua vida, tá bom? Bora lá, amores de minha vida. Bora dar uma olhadinha aqui na sua energia. Vamos ver como que ela está. Bora dar uma olhadinha. Depois a gente vai para o quadro do amor, onde tem um novo quadro, amor plafó. Viu? Uhul! Eita! Alguém abriu um caminho aqui para você e depois se fechou, né? Alguém abriu aqui uma porta para você e de alguma forma fechou. Mas aqui a espiritualidade está falando para você, sabe? Defender o que você tem. Ah, porque uma porta se abriu, mas a outra fechou e agora? Vou fazer o quê? Vou deixar destruir tudo que eu tenho por causa de uma porta que se fechou? Então defenda. Catarina, gente, acabou de vir, estava desaparecida e eu fico doidinha. Aí não me veio trazer, que achou. Então assim, amores de minha vida, defenda o que você tem. Ah, Fê, porque eu perdi uma oportunidade naquele emprego, mas você tem mãe, você tem filho, você tem família, você tem isso, você tem um amor, você tem aquilo e a porta se fechou, a outra vai se abrir. Lute pelo que você já tem. Que o mais a espiritualidade acrescenta. Tá? Tem uma pessoa que pensa tanto em você, mas não queria pensar. Então pode ser que essa pessoa queira se afastar um pouco, ficar em silêncio, porque está muito complicado. Gente, está complicado para essa pessoa. Eu senti daqui, está complicado. É alguém que realmente a vida está complicada, a situação está complicada, o negócio não está legal, o negócio não está bom. Essa pessoa não sabe o que fazer. Então eu vejo essa pessoa querendo se afastar, mesmo você querendo a pessoa quieta. Se você não deu uma decisão 100% com essa pessoa, é por isso, a pessoa não está aguentando mais. Aqui essa pessoa emocional está toda abalada. Tem uma pessoa querendo te entregar muito mais do que te entrega, querendo te dar muito mais do que te dá, mas essa pessoa fica com medo. Sabe aquela pessoa que tem uma entrega maior aqui para você, mas tem medo? É alguém que tem uma entrega maior, queria oferecer mais, mas parece que tem um medo. Então assim, se é no trabalho, essa pessoa, ela sabe fazer mais, mas ela tem medo de tomar decisões. É uma pessoa que emocionalmente pode aparentar que tem uma estrutura emocional, mas não tem, uma pessoa que só vive ansiosa. Então aqui não é que eu não sei, eu tenho medo, tudo tem medo, tem uma trava, uma ansiedade de medo aqui com essa pessoa. Eu vejo alguns aqui vendo pessoas saindo de vícios, tá? Se você tem um filho ou uma filha que tem algum vício, eu vejo um vício indo embora da vida dessa pessoa. E alguém aí progredindo. Gente, o comércio de vocês vai progredir. Aqueles que são autônomos, tá? Que trabalham aí como autônomo, tem muito progresso no teu comércio, viu? Tem muito, 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 muito. Domi, pega a Catarina aqui para mim. Deixa eu colocar ela aqui em cima aqui, gente, Catarina. Catarina, Nina, Nina. Eu sou Catarina, gente. Ela estava aqui atrás de mim, senão eu posso empurrar aqui o... A sumidinha, a fugidinha, gente. A fugida, isso foge. Anda devagar, quase parando, mas quando você vê... A casa tem que ser toda trancada para não fugir. Bora lá. Como que vocês estão aí? E agora o recado... Você vai... Tem gente aqui que pode ser que você tenha um bichinho em casa. Sabe aqueles bichos? Ah, em casa tem ali um negócio que os bichos estão mexendo. Algum tipo de bicho, algum tipo de animal, formigueiro, alguma coisa assim. Você vai descobrir isso daí, tá? Tem uma pessoa também que ela tem dúvidas em relação a você. Se confia, se não confia, se se abre, se não se abre, tá? E aqui também tem alguém querendo te contar alguma coisa. Tem uma pessoa querendo se achegar, se aproximar para se abrir, te contar algo. Eu não vejo, gente, como fofoca. Quando é fofoca, eu sinto a energia. Eu vejo, assim, a pessoa realmente querendo te contar alguma coisa da vida dele ou dela, sabe? Alguma coisa que gerou uma dúvida entre vocês. Pode ser também. Eu também vejo alguém pensando em você. Essa pessoa está pensando em... Se você tem alguém que mora distante, essa pessoa está pensando em ir para você, enxergar até você. Mesmo sem você esperar, viu? Essa pessoa está pensando. Ó, a carta da transformação, da força. Eu vejo vocês muito mais fortes, apaixonantes. Mas tem alguma coisa aqui que você está enxergando só a metade, ou você não enxergou ainda tudo, ou você não aprendeu tudo, ou de alguma forma nem tudo foi tão, assim, aparecido para você. E agora começa a evoluir. Tem algo aqui que vai trazer uma paz. Vai te dar uma paz. Eu vejo você tão em paz, sabe? Tão em paz. Vai ser muito bom isso para você. Bora para a área guti-guti, gostazinha do tarot. Love's and the... Love's and the... Love's and the... Se embora, amores de minha vida. Você que está num relacionamento, essa pessoa está totalmente aberta. Se jogando, sabe? Eu vejo que você está... Sabe aquela pessoa que está, tipo assim, Eu estou trabalhando, eu estou aqui, mas eu estou pensando em você. E você está totalmente aberto para essa pessoa. Só que essa pessoa, o emocional dela, a parte de sentimento, de emocional, ela está te escondendo alguma coisa. Se você já se relaciona com essa pessoa, essa pessoa pode estar passando por algum problema, situação difícil, e está escondendo de você. Então é alguém que está te escondendo alguma coisa aqui. Viu? Vocês que estão em triângulo amoroso. Tem um encerramento. Se a pessoa não encerrou com você, alguma coisa na vida dessa pessoa fechou uma porta. Encerrou. Acabou. Alguma coisa na vida dessa pessoa doeu. Foi doloroso. E essa pessoa está querendo reatar a conexão com você, mas está com medo. Sinceramente, triângulo amoroso, essa pessoa, ela pode até permanecer no relacionamento. Mas ela não pediu para voltar para você ainda, porque ela está com medo. É uma pessoa que está no chão. Totalmente mal. Ah, Fê, mas eles estão postando fotos juntinho. Gente, não está bem. O relacionamento por três vezes teve brigas aí, brigas feias de quase terminar. Aqui, tudo que essa pessoa está recebendo no relacionamento é o mínimo. O mínimo de sentimento. Sentimental é o mínimo. É alguém que está ali, acionando vários gatilhos. E nessa energia desses dias, o relacionamento está cheio de desgaste. Se o triângulo amoroso terminou com você, essa pessoa só não voltou, porque na realidade está um farrado. Um farrado. Fê, ele não terminou comigo. A vida a dois está horrível. Com você está te dando pouco, né? Pouca atenção, porque lá, meu amor, tem dias que se essa pessoa pudesse... Está um campo minado. Piso aqui, falo uma palavra. Piso aqui, falo outra palavra. Faço isso, escuto isso daqui. Então, são... Nossa, está horrível. Horrível. Quem não terminou, está horrível. Horrível. Energia péssima, tá? Você aí que está afastado, a pessoa está lutando para não ficar com você, por mais que você queira. Fê, eu quero, mas a pessoa está lutando para não voltar para você. A pessoa quer você, quer o sol. Você sabe que tudo que ele ou ela falou é verdade. Tudo que você sentiu por ele ou ela foi verdadeiro. Mas essa pessoa não quer voltar para você no dia de hoje. Está lutando contra os sentimentos. E está passando por maus bocados. Se foi você que tomou a decisão de não querer, você já entendeu porque essa pessoa está passando por maus bocados. Tá? Então, você vai ver essa pessoa péssima esses dias. Péssima, péssima. Ansiosa, péssima. Chorando, sem dormir. Péssimo mesmo. Vocês que tem crunch paquera, o crunch está na energia de não aguentar mais. Tem alguma coisa que esse crunch não aguenta mais. Estou aguentando mais ouvir. Estou aguentando mais isso. Um sentimento, um negócio. Mas essa pessoa também está lutando contra, gente. O que está acontecendo que as pessoas estão lutando contra você, Silvio de Jesus? Você está que nem a Fê? Ai, Jesus. Olha as nuvens. Não tem certeza. Não tem certeza. Essa pessoa queria alguma demonstração de algo mais. Então, assim, aqui, signo de Gêmeos, o crunch está com dúvida e o paquera, porque vê você sempre feliz. Para ele, você está sempre de bem. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Você está sempre naquela energia lá no topo. E aí, essa pessoa não entende se realmente você quer ele ou ela, né? Ou não. Outros aqui, é porque você está aberta, mas, ó, tem alguma coisa que eu te dou, tem outra coisa que eu não te dou. Pode ser aquele dia que você está numa personalidade, um dia que você está no outro também. Pode ser. Então, essa pessoa está totalmente aqui sem saber o que fazer. Tá? Amor platônico, aquele silencioso. Nunca mais você viu, né? A maioria de vocês nunca mais se viram. Porque, assim, essa pessoa não está virada para você de alguma forma. Não está te vendo. Não está te olhando. Mas te sente. Sente e te sente. E, assim, foi o melhor olhar que eu tive. Olhar para aquela pessoa, nunca olhei. Pode já ter namorado, ter tido um crush, mas ficar de paquerinha de olhar assim, ó, e sentir o que essa pessoa sente, nunca aconteceu. Por isso que essa pessoa virou. Tem gente aqui que ficou, nossa, mas será que só fui eu que senti? Ele não sentiu, ela não sentiu, não me deu, falou nada, não me deu importância, não fala comigo, né? Não tem nada. Sentiu, sentiu tanto que ficou, achou melhor não te ver mais. Realmente, não olhar mais. Não estar nos locais onde você está. Só que os pássaros, você vai ter aí uma informação sobre essa pessoa, ou a própria pessoa, pode vir aqui e entrar em comunicação com você, tá? Você que está solteiro, você que está solteiro, alguém vai abrir algo para você. Alguém vai falar alguma coisa para você. Ou vai dizer para você que tem alguém que gosta de você. Ou vai te contar que fulano de tal perguntou de você. Alguém vai falar algo para você sobre o amor, tá? E você vai encontrar, assim, você vai enxergar algo, você vai avançar em algo aqui com isso. Vai ter um avanço na sua vida amorosa depois disso. Então, alguém está aguardando algo e essa pessoa vai se abrir. Leitura particular, na descrição do vídeo tem o link, viu? Ó, vieram os dois, então bora lá. Uma retomada de poder, um resgate de um poder aqui, né? De uma energia de vocês. E olha só, let's go. Vamos? Bora lá? Tem alguma coisa aí, né? Que você vai se levantar e vai agir. Aqui eu vejo vocês ainda meio apagadinhos, fechadinhos. Mas você vai se levantar e você vai agir, tá? Vocês são protegidos. Por mais que você está passando mal, se sentindo mal, achando que não tem força para alguma coisa aqui. Já, já, você resgata ela e você é protegido e protegida. Tem gente aqui que foi dormir em algum lugar que não era para ter ido dormir. Na casa de alguém, foi para algum lugar e não era para ter ido dormir naquele ambiente. Você teve muita proteção, mas não repete, tá? Por quê, Fê? Porque eu não vou ser protegida? A gente é sempre protegida quando a gente é, quando a gente não tem consciência. Agora você já tem. Não é todo lugar que você deve ir para dormir, tá bom? Cheirinho, gratidão, te amo, te amo, te amo. Até a próxima.